Bom pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a terceira aula do tópico especial em Arqueologia do Mediterrâneo Antigo. Essa aula é dedicada à relação entre as escolas estrangeiras que vão atuar na Grécia e a própria formação da Arqueologia da Grécia. Para a gente ter um pouco uma ideia da importância dessas escolas, aqui é uma breve listagem das escolas que existem atualmente, na Grécia, no território grego atuando em relação com a Arqueologia. A mais antiga é a Escola Francesa de Atenas, fundada em 1846, seguida, foi a única escola por quase 30 anos, até a fundação do Instituto Arqueológico Alemão, em 1874, que é seguido da fundação da Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas, de 1881, depois a Escola Britânica em Atenas, em 1886, depois o Instituto Austríaco, a Escola Italiana, o Instituto Sueco, a Escola Suíça, o Instituto Canadense e já, claro, no século XX, 1980, o Instituto Arqueológico Australiano, o Instituto Holandês, o Instituto Finlandês, o Instituto ou Escola Belga, o Instituto Norueguês, o Instituto Dinamarquês, o Instituto Polonês, um Instituto Irlandês, um Instituto Georgiano e o mais recente, fundado em 2015, o Instituto Romeno de Arqueologia de Atenas. Ou seja, todas essas são escolas estrangeiras que estão atuando na Grécia, com sede em Atenas, mas usam essa sede para organizar os projetos de publicação, de pesquisa e de escavação em diversos sítios do mundo grego. Bom, para falar um pouco da história dessas escolas, da importância delas para a formação da arqueologia, eu vou dividir essa aula em duas grandes partes. A primeira parte é uma discussão mais teórica da relação entre arqueologia, eurocentrismo e nacionalismo. E uma segunda parte é uma discussão sobre os projetos arqueológicos, de pesquisa, intelectuais e editoriais de algumas das primeiras escolas estrangeiras que vão atuar na Grécia. Então, comecemos. Primeiro, a arqueologia se constitui no século XIX como ciência, herdando todo o arsenal, toda a discussão biográfica envolvida no debate entre antiquarianismo e filologia. A arqueologia é fortemente marcada pela filologia. O modo de pensar, de organizar o material dentro de categorias, a partir da classificação e a busca da autenticidade, reverbera, em algum sentido, a pesquisa filológica e antiquária da Idade Moderna, antes do século XIX. No século XIX, no entanto, quando a história se organiza como disciplina científica e a antropologia também, a arqueologia vai se colocar como um ramo para pensar tanto a identidade quanto a alteridade. A arqueologia, dependendo de onde ela vai se estabelecer, vai se aproximar mais da história ou da antropologia. Por exemplo, no Brasil, a arqueologia brasileira, que estuda as populações indígenas, principalmente antes do contato ou da invasão portuguesa, é uma disciplina muito próxima da antropologia, até por compartilhar um objeto de pesquisa, as culturas indígenas. Já a arqueologia, em contextos europeus, é muito mais ligada à história. A história é pensada como disciplina que estuda a identidade, ou seja, os nossos ancestrais. A arqueologia, na Grécia, a arqueologia em Roma, a arqueologia no Mediterrâneo em geral, vai ser pensada nos termos dessa identidade. A construção dessa identidade é fundamental para o modo como a própria arqueologia vai operar. E essa identidade que está sendo construída é a identidade europeia, que depois vai ser, no século XX, ampliada por uma identidade ocidental. A arqueologia, na Europa, no Mediterrâneo, vai cumprir essa função de buscar as origens da civilização e as origens dos traços culturais da civilização. Então, os gregos são os inventores da razão, os romanos são os inventores do direito, os egípcios do Estado, os mesopotâmicos, da escrita, os judeus do monoteísmo, os fenícios, até do capitalismo. A arqueologia, então, vai ajudar a história nessa pesquisa atrás das origens dos traços ocidentais. Isso tudo está vinculado à criação de uma macronarrativa que faz com que a história humana resulte no desenvolvimento europeu. Ou seja, a história da Europa e a história do Ocidente é vista quase como o ponto final da história. E a arqueologia saiu para alimentar esse tipo de representação. Só que tinha um detalhe muito curioso, o berço da civilização e dessa tradição cultural, a própria ideia de berço surgiu na Antiguidade, Atenas como berço da agricultura e da civilização, é uma ideia que já circulava a partir de Delfos, que os romanos vão eventualmente comprar. Mas tinha um problema muito concreto no século XIX, porque a Grécia era parte de um império considerado não ocidental, o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano era gigantesco, ele incorporava territórios do Irã, da Turquia, de todo o Oriente Médio, mas também do norte da África e da Península Balcânica. E a Grécia era parte desse império. O processo de constituição do extranacional grego vai se relacionar intimamente com essas projeções das nações europeias em relação a esse passado imaginado do Ocidente, que coloca lá a Grécia nesse lugar de berço. A Grécia vai, a partir das suas várias famílias e facções que vão lutar pela independência e pela formação de um Estado Nacional independente, autônomo, como um processo paralelo a vários outros territórios da Europa, ela vai contar com o auxílio estrangeiro no contexto das guerras de independência contra o Império Turco Otomano. Essas guerras se estendem em linhas gerais entre 1821, ou de 1821, até 1830. Depois de um breve período republicano, a Grécia vai se tornar uma monarquia, sendo governada por Otto, um nobre da Baviera, que se torna o primeiro rei dos helenos, o primeiro rei dos gregos, que vai governar. Com muitas tribulações, mas por 30 anos, entre 1833 e 1863, o Otto, então, morre e deixa o seu trono para um rei dinamarquês, que é o Jorge I, também o Jorge, rei dos helenos, e que vai criar uma dinastia que vai continuar até o século XX. O Jorge I governa de 1874 até 1913, que é o período justamente que eu quero tratar nessa aula, de organização dos grandes projetos de escavação na Grécia. Aqui um mapinha para vocês terem uma ideia das dimensões do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano pegava aqui a Mesopotâmia, a Anatólia, a Turquia, toda a região da Ásia Menor, Síria, Palestina, o Egito, Norte da África e boa parte da Península Balcânica. A Grécia vai fazer uma independência, nesse contexto de guerra entre 1821 e 1830, contra esse grande Império Turco Otomano, que passa a ter, cada vez de modo mais crescente e intenso, uma crise econômica e política no século XIX, até cair no contexto da Primeira Guerra Mundial no século XX. Mas até então era um Império que assombrava a cultura e as consciências europeias, era o grande risco da submissão da Europa em relação ao domínio islâmico. A Grécia vai contar com o apoio de potências estrangeiras e esse apoio é conseguido em grande medida pela construção dessa ideia de que a Grécia é, de fato, o berço do Ocidente ou o berço da Europa. Está representada em uma série de obras de arte. Essa participação dos nobres da aristocracia da Baviera, da Alemanha, nos assuntos gregos e que vai resultar na própria escolha de Otto como primeiro rei dos gregos, também tem uma manifestação artística. Alguns pintores alemães vão fazer parte desse processo de construção de identidade. Um deles, dos mais famosos, é o Peter von Hesse. Ele vai pintar esse quadro intitulado A Entrada do Rei Otto em Atenas. E aqui vocês conseguem perceber uma síntese de diversos elementos, tanto na Grécia moderna, vocês percebem aqui com os trajes típicos, os vestidos, também a religião ortodoxa, aqui com o sacerdote, quanto na Grécia antiga. Aqui é o Hefaisteion, o templo de Hefesto, na Ágora de Atenas, e ao fundo uma imagem aqui da Acrópole. E o rei está indo para o seu processo ritual de coroação diante do Hefaisteion, do templo de Hefesto. Ou seja, as traduções modernas do cristianismo ortodoxo, do folclore específico da Grécia do século XIX, vão estar intimamente ligados a esse passado clássico antigo que está caracterizado, consubstanciado, principalmente na arquitetura. Essa consciência de que os gregos tinham um trunfo, ela vai ficar cada vez mais clara no próprio contexto da guerra de dependência contra o Império Turco Otomano. E quando o Estado grego se forma, eles começam a organizar a primeira legislação e o arranjo institucional de proteção do patrimônio histórico. Em 1833, mesmo ano do início do reinado de Otto, rei dos gregos, é fundado o chamado Serviço Arqueológico, Grego, que é um serviço, é uma agência estatal que existe ainda hoje e que vai cuidar do patrimônio grego. Todos os processos burocráticos, a permissão para escavar, para fazer qualquer coisa, passava desde o século XIX pelo Serviço Arqueológico Grego. Em 1834, é editada a primeira lei do Estado Nacional Grego de proteção de antiguidades. E daí todos os bens e todas as antiguidades que estão no território grego são consideradas patrimônio nacional, tentando evitar a dilapidação dos monumentos e o saque, o roubo de artefatos antigos que vão ser levados para os museus da Europa e dos Estados Unidos. A gente vai discutir um pouco isso na próxima aula. Em 1837, é fundada uma sociedade privada, a partir de doações e de uma leitura de segmentos da elite grega que entendem que o Serviço Arqueológico Grego é incapaz de proteger e pesquisar as antiguidades gregas. Essa sociedade, chamada Sociedade Arqueológica Grega, vai organizar uma série de expedições e a publicação de algumas revistas importantíssimas para publicar os resultados dessas escavações que vão se organizar no século XIX. É a partir do Serviço Arqueológico Grego, mas principalmente da Sociedade Arqueológica de Atenas, que vão sair os principais arqueólogos gregos que vão trabalhar, muitas vezes lado a lado ou em competição com os arqueólogos estrangeiros, alemães, franceses, britânicos e norte-americanos. O primeiro presidente da Sociedade Arqueológica de Atenas tem clareza da importância geopolítica que está implicada na antiguidade na arqueologia da Grécia e, em particular, de Atenas. Ele faz um discurso na Acrópole de Atenas, no ano de 1838, um discurso da própria sociedade, e lá tem uma frase importante, ele diz, mencionando as pedras que estão na Acrópole, em particular o Pártano, mas também o Erectéion, e os vestígios, as ruínas de obras de arte, de inscrições que estavam localizadas na Acrópole. Diz o Jacobus Rissus Nerullus E há estas pedras que nós devemos, em larga medida, nosso renascimento político. Porque a independência da Grécia só foi efetivada por conta do apoio estrangeiro, em particular da Inglaterra e da França, que tinham seus próprios interesses em enfraquecer o Império Turco-Otomano e afirmar a sua presença na geopolítica do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo. Isso é caracterizado, mesmo dentro da tradição pictórica grega, a partir da história, que ficou bastante famosa e que causou uma comoção muito grande na Europa, que foi a participação e a morte do poeta, escritor britânico, Lord Byron, na própria Guerra de Independência da Grécia. Isso aqui é uma pintura do Theodor Brissakis, que foi feita em 1861. O Lord Byron morreu durante a guerra, na década de 1820, mas que representa aqui, na intitulada Recepção de Lord Byron, em Isolong, na Grécia, quando ele vai levar muito dinheiro e vai ajudar a financiar a parte da frota e do exército grego na guerra contra o Império Turco-Otomano. E aqui vocês conseguem ver um pouco a mistura de expectativas e de valores e de projetos que estavam vinculados nessa relação entre as potências europeias e o Estado grego em formação. Eu vou dar um detalhe. A partir dessa imagem em geral, vocês conseguem perceber alguns elementos, como uma série de mulheres, de guerreiros, aqui com trajes típicos gregos, sacerdote, ortodoxos, potentados, gregos, mas também com trajes tipicamente ingleses. E ao centro, o próprio Lord Byron. Deixa eu dar um zoom aqui. Que vocês veem que está usando uma mistura de traje contemporâneo, da Inglaterra, do século XIX, mas também uma espécie de túnica antiga, se apresentando quase como um grego antigo, como atores que estão até hoje, que é muito comum ver hoje nos sítios arqueológicos. Um sujeito vestido de orador grego, de guerreiro grego, em Roma, tem um monte de gladiador barrigudo, oferecendo para tirar foto. Então, o Lord Byron está fazendo um pouco isso, misturado lá com elementos que vão ser importantíssimos para o folclore da Grécia. Em particular, o traje, como vocês podem perceber, tem uma continuidade ou semelhança entre o traje desses guerreiros aqui, que estão, dos soldados que vão participar na guerra de independência, e o traje da guarda presidencial, que marcha para lá e para cá. A troca da guarda é muito comemorada pelos turistas, que é muito engraçada, eles marcham e fazem gestos rituais, se ritualizados muito peculiares, na frente do parlamento grego. Ou seja, os europeus vão para a Grécia para defender tanto os interesses das potências no Mediterrâneo Oriental, em relação ao Império Turco Otomano, quanto para se vincular a um passado clássico. E por isso essa emulação, meio carnavalesca, dessa tradição antiga. Por meio desse trunfo, os gregos vão conseguir o apoio das potências europeias. As potências europeias, então, vão investir nessa relação de construção de identidade dos próprios Estados Nacionais Europeus com o passado grego antigo. E a arqueologia é fundamental para isso. As instituições que vão organizar isso, para além dos viajantes, exploradores, aventureiros, que devassaram a Grécia e o Mediterrâneo desde o século XIX, chamada Grand Tuvo, a grande viagem, que fazia parte da formação das elites europeias, em particular no século XVIII. No século XIX, isso dá lugar à fundação de instituições que são hora de pesquisa, hora de beletrismo, mas que vão ser cada vez mais se dedicar à arqueologia. A mais antiga é a Ecole Française d'Atenas, a Escola Francesa de Atenas, que foi fundada em 1846. A Escola Francesa de Atenas tem um histórico, e é o resultado de uma tradição já iniciada durante as expedições militares e científicas que a França organizou no início do século XIX. O primeiro modelo é a expedição napoleônica ao Egito, que é famosa também para a história até da descoberta da civilização egípcia nos termos egípcios, a partir da desfração do hierógrafo. Mas vai ter um exemplo também um pouco posterior, da década de 1820, que é a chamada Expedição da Moreia, ou Expedição Científica da Moreia, que é conduzida por uma série de sábios e de eruditos arquitetos, geólogos, biólogos, e também arqueólogos, ainda no início da formação da disciplina, e que vão viajar por vários territórios da Grécia, e essa expedição vai resultar na publicação de alguns volumes, relatando o que esses exploradores encontraram. Isso dentro do contexto do apoio da França à guerra de dependência da Grécia. Aqui eu dou destaque para um dos livros publicados por um desses exploradores, que é o Abel Bluet, que é um arquiteto. Ele vai dirigir uma série de expedições, e uma em particular foi responsável por encontrar a cidade de Olímpia, que era um santuário importantíssimo, principalmente de Zeus, mas vários outros deuses eram cultuados, e era onde eram realizadas as Olimpíadas da Antiguidade, que não eram realizadas no Monte Olímpico, e sim na cidade de Olímpia, que era administrada, só abria de quatro em quatro anos durante a realização do festival, dos Jogos Olímpicos. A expedição da Moreia localiza o sítio de Olímpia no Peloponeso, e são feitos os primeiros desenhos, tanto da planta e do mapa de Olímpia, que vocês conseguem ver aqui à esquerda, com as fundações do Templo de Zeus, com uma escavação prévia realizada pela própria expedição, e aqui uma proposta de reconstituição do Templo de Zeus em Olímpia. Isso vai se tornar um padrão. Os arqueólogos, eles primeiro descobrem o sítio, identificam o sítio, fazem uma prospecção inicial, ou uma escavação prévia, visando a proposição de um modelo, de uma reconstituição daquele edifício a partir dos seus fragmentos. Essa expedição, então, vai ter um grande prestígio, vai fazer um enorme sucesso, e foi fundamental também para a construção e a fundação de uma escola com sede na própria cidade de Atenas. Assim, é construída a sede da Escola Francesa de Atenas, num bairro super chique de Atenas, que é o Colonac. Aqui vocês conseguem ver um modelo de vila, quase, com um edifício bastante grande, com tanto hospedagem, quanto a biblioteca, e as salas e escritórios, quanto um jardim bastante amplo, num bairro nobre de Atenas. Aqui é uma fotografia da fachada do edifício da biblioteca e dos escritórios. A Escola Francesa, num primeiro momento, e os próprios historiadores da Escola Francesa de Atenas dizem isso, estava muito ligada à tradição das grandes viagens da elite europeia, que é um lá, lendo Pausanias, lendo Homero, viajar para os lugares para conhecer, quase como um turismo erudito, mas a partir dos anos 1850, que ela passa a estar submetida à Academia de Belas Letras da França, ela vai ter um caráter cada vez mais científico, vai ter que mandar relatórios para a Academia de Belas Letras, ou de Belas Letras de Paris. Algumas das expedições e atividades feitas na Escola Francesa vão estar extremamente vinculadas ao contexto político francês. A partir dos anos 1850, a França passa a ser governada por Napoleão III, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, que era muito interessado em história e arqueologia, e era fanático pelas histórias de César. Ele vai financiar, apoiando a Escola Francesa de Atenas, uma expedição para a Macedônia, que é liderada pelo Léon Uzê, para descobrir os sítios, os locais, onde ocorreram batalhas de Júlio César na Antiguidade. O Uzê, acompanhado de vários outros eruditos, vão viajar pela Macedônia, e essas expedições acabam encontrando o sítio de Vergina, que é onde se localizam as tumbas, a necrópole real dos reis da Macedônia. Então, vários monumentos são encontrados, várias tumbas, várias necrópolis, e um palácio, porque Vergina era uma das capitais da Macedônia no período helenístico. E o palácio é encontrado, e o Uzê e o Domé produzem aqui esse esboço, tanto da planta baixa, quanto a reconstituição, a proposta de reconstituição, e os cortes. E aqui está a localização de Vergina, na Macedônia, no norte da Grécia continental. E aqui, com detalhe, a reconstituição do palácio. Os franceses, eles tinham essa exclusividade, no contexto da arqueologia da Grécia. Era a única escola estrangeira atuando na Grécia. Os alemães, os ingleses, eventualmente viajavam para lá, tinham exploradores, um a gente já falou bastante na aula passada, que é um Heinrich Liman, mas não havia uma sede propriamente na Grécia. Os alemães vão construir essa sede, a segunda escola estrangeira em Atenas, em 1874. É o Instituto Arqueológico Alemão de Atenas. Os alemães, eles fazem isso pouco tempo depois de terem vencido a França na famosa Guerra Franco-Prussiana de 1870, em que o imperador da Prússia, ele foi coroado, imperador da Alemanha, da recém-fundada Alemanha, no próprio Palácio de Versalhes, com uma forma de humilhação radical à França. Logo depois, quatro anos depois, é fundado o Instituto Arqueológico alemão, e os alemães entram com tudo, com muito dinheiro, com muita força, para fazer grandes projetos de escavação. Os franceses vão se aterrorizar e vão correr atrás também de grandes projetos de escavação que ainda eram latentes na história da escola francesa, até então mesmo, com as crises que a França vai passar depois da derrota para a Alemanha. Os alemães chegam com dinheiro e eles conseguem fundar uma sede, que também é bem próxima do Clonac, na região central de Atenas. e em 1875, eles conseguem uma concessão do serviço arqueológico grego para fazer escavações em Olímpia. E essas escavações vão continuar pelo século XIX e XX. Aqui algumas das fotografias das escavações de Olímpia, com uma população de trabalhadores gregos gigantesca, e que vai recuperar tanto esses tambores do Templo de Zeus, como uma série de monumentos em Olímpia, que não eram nem conhecidos das expedições organizadas tanto pela missão ou expedição da Moreia quanto pela escola francesa de Atenas. Nesses trabalhos vai se destacar um arqueólogo e arquiteto, em particular, que é o Willem Dorfeld, que vai ser importantíssimo para a identificação da Ágora de Atenas. Ele foi assistente do Schliemann em Troia, ele vai refinar também a cronologia e datação de Troia, e ele é o arqueólogo principal das escavações e desse grande projeto de escavação da cidade de Olímpia. A importância de Olímpia, é claro, no final do século XIX, os Jogos Olímpicos vão ser retomados, e até hoje é o ritual da ignição, de acender a tocha olímpica diante do templo de Zeus em Olímpia, que vocês estão vendo aqui, com mulheres e crianças trajados. Aqui é uma moda grega antiga, dentro dessas figurações, de uma desneificação do passado grego. Os alemães, eles vão conseguir isso, e esse é o grande trunfo. Os franceses, em resposta, eles vão investir mais ainda na escavação de grandes santuários. Enquanto os alemães conseguiram escavar o grande santuário grego das Olimpíadas, que era usado em várias cidades, até para datação, os gregos contavam os anos, tanto em função dos magistrados de cada cidade, mas internacionalmente, em função das Olimpíadas, eles falavam, a gente está no segundo, no terceiro ano da 45ª Olimpíada. Os alemães conseguiram o santuário pan-helênico. Os franceses, então, eles vão desenvolver projetos que eles já haviam iniciado em outros dois santuários pan-helênicos. Em particular, dois santuários de Apolo, em Delos e em Delfos. Antes, os alemães, dentro da escavação, eles publicam essa revista importantíssima, que são as notícias do Instituto Arqueológico Alemão, no departamento ateniense. E é fundamental, o grande projeto de escavação precisa de uma publicação para mostrar os resultados e entregar eles à comunidade científica. Os franceses, em resposta, começam o período das chamadas grandes escavações francesas na Grécia. Delos, eles começam a escavar um pouquinho antes dos alemães, mas vão intensificar com a escavação de Olímpia. E no final do século XIX, eles vão escavar também o santuário de Apolo e o oráculo em Delfos. O Delos já foi identificado como um sítio importante pela Expedição Científica da Moreia, então aqui tem um desenho dos exploradores de 1829, quando eles vão para lá, então aqui tem um explorador com a paisagem de Delos, o Monte Cinto e uma série de ruínas, mas Delos vai ser de verdade, verdadeiramente escavada somente depois de 1873. Então aqui está a localização de Delos no coração da Cíclades e aqui está a localização de Delfos na Fócida, na Grécia continental. Delos, o santuário de Apolo, onde acreditava-se pelo mito que Apolo nasceu em Delos, às vezes até por vontade própria, Leto, que foi proibida de dar a luz a seus filhos por Hera, por ser uma amante de Zeus, ela vai ser acolhida pela própria ilha de Delos, uma deusa lá, ela vai dar a luz a Apolo e para alguns mitos a Ártemis também, às vezes a Ártemis nasceu em outra ilha para outros mitos, e Delfos é o santuário que é fundado por Apolo, substituindo um oráculo da Terra, e era um santuário pan-helênico importantíssimo, uma espécie de Google da antiguidade, quando os gregos queriam fazer alguma coisa ou saber alguma coisa, eles iam para o oráculo, perguntavam para o Deus e Apolo, por meio da sua sacerdotisa, e os sacerdotes que interpretavam a mensagem, diziam o que os gregos estavam querendo saber, e também bárbaros, eventualmente. Com isso, os sacerdotes eram os sujeitos mais bem informados do mundo grego, porque todo mundo ia falar as coisas para eles. Então, os franceses conseguem, com o serviço arqueológico grego, os direitos para escavarem Delos e Delfos. Essa daqui é uma planta das grandes escavações, as chamadas grandes escavações acontecem para valer no início do século XX em Delos. Então, a planta do que foi encontrado, vocês conseguem perceber aqui alguns edifícios, como o teatro, os vários tesouros do santuário de Apolo, o grande templo de Apolo, as ágoras, a ágora dos italianos, dos compitaliastas, e por aí vai. Ou seja, a cidade inteira de Delos, que no período helenístico se tornou uma das principais metrópoles do Mediterrâneo, vai ser escavada pelos franceses a partir do final do século XIX. Aqui é uma fotografia das coínas de Delos em 1919, não eram escavações absolutamente sistemáticas, as grandes escavações destruíram também muitos sítios e reviraram pedras e reorganizaram as pedras. Então, quando você vai para Delos até hoje, é esse mar de pedras, de blocos de mármore espalhados pela ilha inteira. E, eventualmente, eles também encontraram obras de arte. A arqueologia do século XIX é muito ligada a descobrir monumentos e obras de arte. E uma dessas obras, que é das mais interessantes, é o conjunto escultórico de Afrodite, Pan e o Cupido. E aqui, Afrodite, vocês percebem que está dando uma espécie de... está ameaçando dar uma chinelada no Pan, também aqui, que está sendo seguro pelo Eros. Então, é o conjunto de Afrodite, Eros e Pan que foi encontrada em Delos e está ainda no Museu Arqueológico de Delos, ainda que viaje para alguns outros museus da Grécia. Aqui é uma fotografia das escavações em Delfos, que mostra um pouco o ritmo da retirada dos sedimentos das escavações, com esses trenzinhos aqui carregando os sedimentos de todo o território que está sendo escavado, o que mostra um pouco que a coisa não era absolutamente sistemática, eram escavações bastante extensivas para revelar os edifícios e as eventuais obras de arte que estão em vários locais. Isso aqui é uma planta do estado atual, ou seja, dos vários edifícios que foram encontrados no contexto das grandes escavações em Delfos, a partir de 1893, com destaque para o grande terraço onde se localiza o grande templo de Apolo. Delfos fica numa encosta e no topo está lá, próximo do teatro, o grande templo de Apolo. E para baixo, toda a via processional que as pessoas faziam durante os rituais do oráculo. Aqui algumas fotografias de descobertas importantes durante as escavações do sítio de Delfos pelos franceses, em particular a descoberta desses dois Kuroi, que são esculturas gregas do período arcaico. A gente já mencionou elas um pouquinho na aula passada, mas essas duas são particularmente importantes, que foram bem identificadas, são os Kuroi de Cleobis e Biton. Há uma história em Heródoto que falam que eles eram dois jovens que puxaram como se fossem bois um carro para levar a mãe deles para um santuário e chegando no santuário de Hera, a mãe pediu para a deusa que recompensasse os dois jovens por eles terem puxado e carregado a mãe até o santuário. Hera, então, dá como presente, ela faz com que os dois jovens durmam no santuário e lá eles pereçam, eles não vão mais acordar. O que é uma reflexão sobre o que é ser realmente feliz, a felicidade não está ligada propriamente à vida, mas é uma boa morte, uma morte honrada. Em homenagem a essa história, a população de Argos, os argivos, vão dedicar, segundo o Heródoto, no século V a.C., duas estátuas no santuário de Apolo em Delfos. E essas, provavelmente, são as duas estátuas desses dois jovens mencionados, Cleóbes e Bitton. Em função dessas grandes escavações, os franceses vão publicar também o seu periódico para competir com as notícias do Instituto Alemão. Esse periódico é o famoso Boletão de Correspondência Helénica, ou Boletim de Correspondência Helénica, que começa a ser publicado em 1877, em grande medida com as descobertas em Delos. Em 1876, é fundada a Escola Britânica em Atenas. A Escola Britânica em Atenas, ela não vai ter um grande sítio de muito prestígio no contexto da Grécia continental. Mas ela, que vai ter uma sede também importantíssima em Atenas, que é do lado da Escola Americana, ela vai ser base, ou uma das bases de operação do grande arqueólogo britânico Arthur Evans, que é o responsável pela descoberta do Palácio de Quinoços e junto do Palácio de Quinoços de toda a civilização minóica que precedeu a organização da civilização micênica na Idade do Bronze e descoberta pelo Eirich Schliemann. O Evans, ele vai para Creta, ele vai comprar uma propriedade que tinha ruínas, vai escavar essa propriedade, ele era o dono, e ele escava, então, Quinoços. Aqui está a localização de Quinoços, na face norte, próxima à costa norte de Creta. Uma fotografia do Arthur Evans segurando um ríton com cabeça de touro e aqui é uma fotografia dos trabalhadores, arqueólogos, arquitetos, tanto escavando o Palácio de Quinoços quanto operando a restauração. As restaurações do Evans são bastante polêmicas, porque ele vai reconstituir os edifícios, os espaços, as cores, em função do que ele acreditava que era a civilização minóica e suas características e não necessariamente com muita segurança nas evidências. Isso daqui é um exemplo da escavação da sala do trono do Palácio de Quinoços, como ele foi encontrado pelos escavadores e como ele está exposto hoje com a pintura, a parede reconstituída, as pinturas com bastante detalhe. Então, hoje é muito difícil determinar a partir de uma visita sem um conhecimento prévio, uma atenção prévia, o que é o original e o que é a reconstituição hipotética do Arthur Evans. Então, os britânicos, eles vão ter esse trunfo. enquanto os alemães têm Olímpia, os franceses têm Delos e Delfos, os britânicos têm uma civilização inteira para eles, a civilização minóica a partir do Palácio de Quinoços. Em função disso, também, eles vão publicar o anuário, o Anual of the British School at Athens, o anuário da Escola Britânica em Atenas a partir de 1894. Tanto a publicação alemã quanto a francesa e a escola britânica e outras continuam existindo ainda hoje. Um pouquinho antes da Escola Britânica de Atenas é fundada a Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas, em 1881. Inicialmente, ela era uma escola de filologia, ou seja, de estudos dos textos da Antiguidade. Mas, a partir do final do século XIX, ela vai entrar na competição arqueológica. Aqui está a sede, gigantesca, a Escola Americana de Atenas, diferente das outras escolas estrangeiras. Ela não tem um financiamento estatal, a francesa, a alemã, a britânica, são órgãos dos governos de cada um desses estados. Já a Escola Americana, ela nasce de uma associação de mais de 190 universidades que vão fazer um consórcio para financiar a construção da escola e as suas atividades. Obviamente, em troca de a escola receber os alunos, oferecer cursos, criar projetos de pesquisa para os professores dessas universidades. Ela tem aqui um alojamento para receber essas turmas que vão ter aula na própria Grécia. O primeiro grande projeto dos americanos na Grécia é a escavação da cidade de Corinto. Isso começa em 1896. A cidade de Corinto está localizada aqui no Istmo, entre o Peloponeso e a Ática. e ela é uma cidade importantíssima no período arcaico, muito conhecida tanto pelos seus jogos, por suas atividades, a sua literatura e também por ter lutado contra Roma no século II e ter sido destruída por Roma em 146 a.C. Cem anos depois, Júlio César criou uma colônia para veteranos romanos no local da antiga Corinto. Corinto passa a ser, então, uma cidade romana. Os americanos escavam o centro urbano inteiro e como Corinto era uma capital comercial pujante, importantíssima, eles vão ter aí um primeiro experimento de arqueologia urbana e também ligado a atividades comerciais. Enquanto franceses e alemães estavam atrás dos grandes santuários panelênicos de todos os gregos e os britânicos, a grande civilização cretense, os americanos aqui vão para um sítio que não é tão prestigioso, Corinto, não é Atenas, ninguém aqui chegou perto de Atenas ainda, mas é bastante importante do ponto de vista até da identidade americana e uma cidade comercial. Aqui vocês podem ver uma fotografia de um turista que foi para Corinto, ele se posicionou, eu acompanhei essa história, ele se posicionou no centro da Água e como foi uma viagem em 2013, um ano depois do Corinthians ganhar o seu segundo título mundial aprovado e reconhecido pela FIFA, ele gritou na Água de Corinto vai Corinthians para espanto dos turistas japoneses que estavam ao redor e não entenderam. Vale lembrar que inclusive a jaqueta permanece. Muitos achados foram encontrados, muitas descobertas foram feitas em Corinto, uma série de inscrições de edifícios e uma série também de obras de arte, algumas super particulares e peculiares como essa estatueta da deusa Roma. Os gregos eles vão cultuar Roma, a cidade de Roma como uma deusa, eles personificam a cidade e criam uma iconografia que é um misto de Era, Deméter, Magnamater entronada pela posição com Atena, a deusa guerrera. e formam essa figura super simpática da deusa Roma. Estátuas e representações delas são encontradas na Ásia Menor em grande escala já a partir do final do século II antes de Cristo. E essa é uma estatueta aqui do finalzinho do século I antes de Cristo e início do século I depois de Cristo em Corinto. Cultuar a cidade de Roma como uma deusa era uma forma fundamental, uma estratégia fundamental para você manter a segurança da sua cidade e o favor contínuo do Império Romano. Atenas ainda era exclusividade da sociedade arqueológica de Atenas do serviço arqueológico grego. eventualmente os arqueólogos gregos convidavam arqueólogos e arquitetos estrangeiros como o Dorfeld ou os arqueólogos americanos e britânicos para ajudar nos seus projetos em particular na necrópole mas os diretores eram os gregos até que em 1913 as vésperas da Primeira Guerra Mundial os alemães conseguem o direito de escavar a necrópole do cerâmico ou do querameikos em Atenas. O que é essa necrópole? Essa aqui é uma planta da cidade de Atenas na antiguidade com edifícios de vários períodos está tudo misturado aqui essa é uma planta que foi feita por um arquiteto grego o Ioannes Traflos o querameikos a região da necrópole ficava aqui nessa parte esquerda superior que era a entrada principal da cidade era a entrada da via sagrada que levava até o santuário de Eleusis ou seja você entrava pela cidade por meio do cemitério por meio da necrópole isso faz sentido porque você conhece a cidade por meio dos seus ancestrais então a via que levava a cidade estava rodeada de tumbas os alemães eles conseguem o direito de fazer uma escavação ampla do querameikos então aqui tem uma fotografia da via das tumbas vocês estão vendo aqui você pode se aproximar da cidade sendo rodeado por tumbas monumentais mas daí tem todo tipo de tumba no querameikos na necrópole do cerâmico mas também tem edifícios ou portas importantíssimas como o dipilon que é a principal porta da cidade a porta sagrada os edifícios de preparação das processões tanto para Eleusis quanto das processões do ritual das grandes panateneias até a acrópole e por aí vai ou seja é o primeiro grande sítio na capital do estado grego em Atenas que é escavada sob a direção de uma escola estrangeira as escolas então ficam chocadas entram nessa competição até que em 1920 os americanos com muito dinheiro e com uma doação vultuosa do John Rockefeller eles conseguem comprar um bairro em Atenas bastante próximo da acrópole onde tinham lá algumas centenas de casas eles desapropriam essas casas e escavam esse bairro eles tinham uma série de pistas a partir principalmente das descobertas do Willendorfeld que é o alemão que foi importantíssimo nas escavações de Olímpia e lá eles encontram a ágora antiga eles encontram o centro urbano de Atenas na antiguidade tudo que é mencionado pelos escritores antigos e das ações que acontecem na ágora tanto na comédia grega na historiografia na filosofia os estoicos a filosofia estoica se organizava porque eles ficavam na estoa num edifício localizado na própria ágora de Atenas ensinando ou seja tudo isso eles encontram no processo da escavação da ágora de Atenas com isso a escola americana que até então era relativamente periférica escavando corinto importante mas não tão importante quanto Delos e Delfos passa a ser a principal escola arqueológica no contexto grego aqui algumas fotografias essa é a região da ágora antes das escavações de 1931 a ágora é comprada se não me engano em 1926 e só cinco anos depois que começam as escavações então esse era o cenário da ágora de Atenas alguns monumentos eram visíveis e até protegidos mas aqui uma série de rosinhas uma série de casas aqui uma vista na direção da Acrópole também aqui uma vista aérea do início das escavações vocês conseguem perceber aqui na esquerda o templo de Heféstos que fica numa colina da água o colonos agoraios diante do templo de Heféstos mas na área central uma série de fundações aqui de casas que estão sendo derrubadas e edifícios antigos que começam a aparecer mas ainda nessa faixa central e oriental tem aqui uma série de casas modernas tudo isso vai ser derrubado e aqui é o estado atual da Ágora na década de 70 com as fundações dos edifícios antigos e a construção de um novo edifício que foi reconstruído um edifício restaurado que é a Stoa de Átalo que vai se tornar o Museu da Ágora a reconstrução foi conduzida por um arquiteto grego Ioannes Traflus que vai ser importantíssimo dentro desse cenário da arqueologia de Atenas essa aqui é a planta do chamado estado atual ou seja todos os edifícios de todos os períodos encontrados até um dado momento então vocês conseguem perceber a sobreposição de edifícios em uma ocupação da Ágora de Atenas que foi contínua desde pelo menos do ponto de vista da construção dos edifícios desde pelo menos do século VI antes de Cristo até o século XX quando ela é escavada só que do ponto de vista da ocupação do espaço funerário das necrópolis tem tumba do período Neolítico o chamado Ateniense mais antigo de mais de 6 mil anos antes de Cristo ele foi encontrado na Ágora ou seja os americanos encontraram a história de Atenas dentro dessa grande escavação todo mundo queria ler o que os americanos estavam encontrando e queriam ver essas coisas os americanos então constroem o museu da Ágora reconstruindo a estoa de Átalo Átalo II foi o rei de Pérgamo que deu para Atenas no século II antes de Cristo por volta de 150 antes de Cristo esse edifício com uma forma também de propaganda da helenidade de Pérgamo os americanos no mesmo sentido propagandeiam a sua própria helenidade ou as suas heranças reconstruindo a estoa e dedicando essa estoa com uma citação arquitetônica muito precisa ao abrigo dos artefatos encontrados na Ágora e tudo que eles encontram eles vão publicar na revista Histéria que é a revista ou jornal da Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas mais recentemente os americanos criaram portais um site em particular o site HP para publicar tudo o que eles encontraram de modo digitalizado eles digitalizaram todos os achados todas as fotografias todos os registros e blocos de nota todas as anotações todas as plantas está tudo na internet é muito difícil encontrar esse tipo de coisa pela escola francesa pelo Instituto Arqueológico Alemão pela escola britânica e por qualquer outro instituto os americanos foram lá e colocaram tudo na internet o que possibilita uma série de pesquisas inclusive a pesquisa da minha tese em síntese o que a gente viu nessa história aqui primeiro que não dá para separar eurocentrismo imperialismo e nacionalismo ou seja é o discurso eurocêntrico que alimenta essa ideia ou esse mito de que o que surgiu de que os traços da civilização ocidental surgiram na Grécia e tem uma linha de continuidade entre a razão grega e a razão moderna isso é eurocentrismo é uma projeção da cultura e da civilização europeia para o passado selecionando no passado o que é relevante e o que não é tão relevante isso está articulado ao próprio imperialismo ou seja essas potências europeias que estão se afirmando como potências globais no século XIX elas têm que reforçar a sua alegação e a sua explicação de por que são potências globais não nos termos da revolução bélica que eles fazem com a industrialização da guerra naval no século XIX mas em função de serem os melhores herdeiros da tradição greco-romana em particular aqui grega mas também está relacionado ao nacionalismo porque os europeus não se veem apenas como europeus são alemães britânicos franceses disputando entre si e depois os norte-americanos disputando entre si quem tem a forma mais purificada da herança de herança do passado grego e nesse jogo eles têm que lidar também com a identidade grega que ao mesmo tempo se coloca como herdeira legítima desse passado tradicional da antiguidade tem uma outra religião são cristãos ortodoxos e tem outros hábitos tem outras formas culturais inclusive muito próximas das tradições do império turco-otomano uma população grega que vivia em Constantinópolis depois vai ser expulsa de Constantinópolis e vai para a Grécia vão promover uma fusão cultural que é bastante problemática do ponto de vista da identidade grega há também uma projeção das disputas nacionalistas no campo arqueológico os arqueólogos franceses e os arqueólogos alemães eles estavam disputando quem conseguiu os melhores sítios e os melhores achados justamente porque França e Alemanha estavam disputando na Europa as suas hegemonias e os seus poderes a partir da década de 1970 a região da Alsace e Lorena riquíssima em carvão vai fazer parte da Alemanha e vai ser depois o motivo da primeira guerra mundial esses países todos estão em guerra e isso vai reverberar também nas disputas nas pesquisas arqueológicas no contexto das escolas estrangeiras na Grécia e finalmente há uma constante articulação entre projetos institucionais de criação dessas escolas estrangeiras projetos arqueológicos de escavação desse material e também museológico de abrigo do material encontrado em particular monumentos inscrições e obras de arte e também projetos editoriais para publicar as escavações e os achados e incorporar isso à academia e você imprimir o nome da sua escola ou do seu cidadão dentro de uma de uma escola nacional específica nos debates então há uma luta também para se definir qual é a língua que deve ser aprendida deve ser falada e deve ser divulgada lida para se fazer arqueologia os franceses tiveram hegemonia os alemães conseguiram uma hegemonia por um tempo e hoje indiscutivelmente o inglês acompanhando uma hegemonia global mas que também se afirmou no contexto da arqueologia da Grécia e finalmente para quem quiser se aprofundar mais recomendo fortemente além dos textos da aula esses três textos um livro clássico da Graham Eme Rich que é o nascimento da arqueologia moderna de 1798 a 1945 também esse artigo de 2010 da Daphne Vuduri que é lei e a política do passado sobre legislação patrimonial na Grécia e um artigo aqui eu vou me tirar da frente do Gilberto Francisco que é o Somos Todos Gregos a Influência da Grécia de Percibi Shelley que ele faz uma discussão sobre o romantismo e as imagens que a Grécia vão quais imagens da Grécia vão surgir e vão se organizar na consciência europeia até com reverberações para o Brasil do Monteiro Lobato no século XIX e XX então é isso espero que vocês tenham acompanhado e a gente vai se encontrar em aula para conversar mais sobre isso então até mais pessoal a Grécia